Moradores estão cansados de tanto descaso e abandono pela prefeitura de Ibirité e uma Câmara, em sua grande maioria, não fazem absolutamente nada a não ser bajular um prefeito caçado pelo TRE mineiro na primeira e segunda instância. Os próprios moradores gravam vídeos, publicam nas redes sociais e o prefeito que foi caçado pela Justiça Eleitoral de Minas Gerais e aliviada pelo TSE em Brasília fica apenas atacando pessoas nas redes sociais e não faz nenhum serviço e o pouco que faz precisa ser refeito e sabe lá quando vão concluir. Olá pessoal, bom, mais uma vez nós estamos aqui na rua que liga Petrolina ao Jardim das Rosas, as obras não foram concluídas e o que nós estamos querendo saber? E aí, quando que vai terminar essa obra aí, né? Porque nós estamos precisando muito dessa rua, essa rua ajuda a gente demais, né? Aí aqui eles colocaram um monte de terra, aterrou aquela catera que tinha feito e aqui tem uma vala muito grande, né? Que não dá pra passar, carro não passa. E aí, senhores de Birité, vocês vão finalizar a obra, não vão finalizar, porque chovendo não tá, né gente? A gente quer a obra pronta, né? Então aqui ó, pra vocês verem. Aí ó, tudo parado, né? Nós queremos uma posição, né? Se essa obra vai continuar ou não, porque a gente fez um ano, né? Que ela está sem acesso, né? Que a gente não tá conseguindo ter acesso ao Jardim das Rosas através dela. E nós temos que dar uma volta enorme lá perto da Ibiritermo, pra nós chegar até no Jardim das Rosas, né? Então a gente precisa de uma posição aí, né? Já falaram, né? Que ia começar a fazer a obra e tal, veio a todo vapor e do nada, né? Parou. A gente precisa de uma posição, né? O pessoal do Petrolina, Cascata, nós estamos, né? Precisando de uma posição aí de vocês, se vocês vão finalizar essa obra, o que é que vocês têm a dizer aí pra nós? Nós demos, né? Um voto de confiança e infelizmente nós não estamos tendo retorno, pelo menos a população, né? A comunidade do Petrolina e Cascata, nós estamos desdeixados, né? Pela Prefeitura. Nós não temos, é... né? Como que se diz? É... apoio, né? E quando, né? Pediram, né? O nosso apoio, nós demos o nosso voto de confiança e hoje nós estamos, assim, sem nenhum apoio, né? E nós precisamos de quê? É de apoio, né? É... Tanto pro Petrolina, na cascata... E aí o que a gente quer mesmo é... É... É uma resposta, né? Em relação aqui, essa avenida, nessa rua aqui, que vai pro Jardim das Rosas. As próximas eleições estão ali em 2024. Não cruze os braços, nobres eleitores. O poder está em suas mãos e eles são apenas empregados da população. São pagos para fazer o serviço. Eu sou o Reinaldo Rodrigues e essa é a sua R2 News. Vocês, sempre na frente!